Iniciando por esse exemplo simples, bora agora assumir que nós entendemos o conceito de processo estocástico e a dependência das duas variáveis, revendo a anotação do livro-texto do Papoulis. Então, agora a gente vai verificar realmente se o conceito está absorvido. Lembrando aqui, então, o que está no nosso livro-texto. A gente vai denotar, como essa letra grega que sai, o resultado aleatório de um experimento. E como a gente conversou antes, para cada um desses resultados, a gente vai obter uma forma de onda que depende de T. Então, eu sorteio e aí eu tenho, por exemplo, para o enésimo sorteio, essa forma de onda. Para o KS, para o sorteio, para o sorteio número 2, para o sorteio número 1. E a coleção de todas essas formas de onda, então, é que vai formar, compõe o processo estocástico. O índice T, ele pode ser contínuo ou ele pode ser discreto. Ou seja, fazendo uma analogia, a gente pode ter aqueles sinais que são contínuos no tempo ou sequências, que também é um nome dado para os sinais que são discretos no tempo. E, se eu fixo, digamos, o experimento em si, o resultado desse experimento estocástico, se eu fixo o que sai, aí eu tenho uma função no tempo específico. Essas funções, por mais que elas não sejam analíticas, no sentido de ter uma fórmula fácil para trabalhar com elas, a interpretação que a gente vai dar para elas é semelhante a ter, por exemplo, uma função exponencial e tudo que a gente está acostumado. Então, se eu fixo e digo, olha, eu tenho para o experimento 2, essa forma de onda, para o experimento 1, etc. Essa é aquela interpretação que a gente tentou treinar, que é, quando tu fixas o resultado do experimento aleatório, tu tem uma forma de onda, uma realização. E, por outro lado, como está dito aqui, se eu fixo o t, então, mas, atenção, ao invés de eu ter um valor, digamos, correspondente a uma... de vez de eu estar trabalhando com a forma de onda inteira, se eu fixo o valor de t, eu tenho, então, uma variável aleatória, está certo? E o conjunto, como já está dito aqui em cima, de todas essas realizações é o processo de estocagem. Um exemplo que o livro está dando é tu teres um cosseno, mas aí a fase desse cosseno, ela é uma variável aleatória. E aí ela é distribuída uniformemente entre 0 e 2π, ou seja, eu tenho aqui uma amplitude que é fixa, uma frequência que é também fixa, mas eu estou variando a fase. Isso aparece bastante em telecomunicações, por exemplo, porque a gente chama isso de randomizar a fase, porque, muitas vezes, se você está com a forma de onda, por exemplo, o cosseno sempre começando, no caso com a fase 0, eu não vou ter um processo estacionário no sentido amplo, aí eu vou ter um processo ciclo-estacionário, a gente vai ver essas definições depois. E essa randomização de fase é útil para transformar o ciclo estacionário em estacionário no sentido amplo, como a gente gosta, porque daí a matemática fica mais fácil. Mas não se preocupem, não tendo entendido essa explicação, eu só estou querendo enfatizar que é importante vocês estudarem esse exemplo, porque ele aparece muito, então as provas, livros, textos, etc., enfatizam o mesmo. Então, de novo, eu tenho números aqui no A, amplitude, na frequência ômega zero, e a fase em si é aleatória. Pois bem, então, agora eu estou usando a anotação com o X maiúsculo do livro, e eu vou dizer que isso denota o processo estocástico. Para ver que eu estou omitindo aquela letra que sai, da mesma forma, quando a gente lida com variáveis aleatórias, a gente acaba omitindo também e chama a variável aleatória de X. Aqui a gente vai chamar o processo estocástico de X de T. Certo? E aí eu posso fazer, digamos, seu fixo, o T, aí notem que a anotação fica um pouco chata de seguir, porque X de T está denotando todo o processo estocástico, então eu poderia estar dizendo assim, para um fixo T zero, só para ressaltar que o T está fixo. Mas aqui o autor está só permitindo-se dizer para um fixo T, aí ele está sendo repetitivo, lembrando que é uma variável aleatória para a qual eu posso calcular a distribuição cumulativa, por exemplo. Então, essa daqui é a própria definição e não tem nada novo. A única novidade em relação ao que a gente estudou antes é que a variável aleatória em si nasceu do processo estocástico fixando o tempo. E aí, a partir de uma distribuição cumulativa, a gente pode tirar a densidade de probabilidades. Assumindo que a variável aleatória é contínua, se eu derivar uma, eu obtenho a outra. E eu chamo essas, digamos assim, densidades de primeira ordem, porque eu estou fazendo a mesma a partir de só uma variável aleatória. Se eu estivesse juntando com mais de uma, duas variáveis aleatórias, três e assim por diante, eu chamaria de segunda ordem, terceira ordem, assim por diante. Eu estou usando os slides para fazer o seguinte com vocês, desmistificar a matemática que os livros e textos adotam, que a experiência mostra que ela assusta um pouco o estudante. Mas não tem nada de novo no que está sendo dito aqui, se você está com um conceito claro de que o processo estocástico é uma coisa mais geral, e quando a gente fixa o T, como está informado aqui, a gente tem uma variável aleatória. Então, se houver segurança nesse estudo de variável aleatória, as coisas vão fluir tranquilo. Quando a gente quer expandir saindo da primeira ordem, ou seja, pegando uma só variável aleatória para duas variáveis e assim por diante, aí as coisas ficam um pouco mais complicadas, mas de novo, igual o que se tinha quando a gente lidava com XY como variáveis aleatórias, certo? Quando a gente pegava uma F de XY, por exemplo, densidade conjunta. E aqui é a definição de distribuição cumulativa conjunta para duas variáveis aleatórias. E aqui a derivada da cumulativa, de novo, é a PDF, a densidade de probabilidade. Isso, saindo de ordem 1, ordem 2 aqui, pode ser extrapolado e generalizado para uma ordem qualquer. Então, a nésima ordem, eu estaria dizendo, olha, se eu congelar nos instantes de T1 até Tn, eu tenho as variáveis aleatórias, então, correspondentes a tempo 1 até n, eu posso tirar as distribuições conjuntas disso daí, certo? E uma frase importante aqui é, você teria a caracterização completa do processo estocástico se você tivesse, para todos os possíveis combinações de tempo, se a gente tivesse a distribuição conjunta. Porque, notem só, distribuições de probabilidade, elas são muito mais informativas do que valores esperados, do que momentos extraídos dessas distribuições. Isso a gente já viu em variáveis aleatórias. Então, se você realmente quiser saber tudo sobre um processo estocástico, precisaria saber as distribuições. E aí, o número delas, é óbvio que pode ser infinito, se, por exemplo, o tempo é contínuo. Então, haver uma especificação completa do processo estocástico, requerendo esse conhecimento de todas as possíveis distribuições conjuntas, é algo que, normalmente, a gente não pede, não se tem, não se requer, porque é tipicamente impossível. Então, a gente lida, normalmente, com processos estocásticos que são especificados de uma maneira mais simples do que essa. E aí, agora, então, a gente vai começar a olhar essas maneiras mais simples de especificar o processo estocástico. Uma maneira bem tranquila é você tirar a média ao longo do tempo. Isso daqui é importante. Se for uma variável aleatória, a gente vai falar da média dela. De um processo estocástico, a gente vai falar da média ao longo do tempo, porque são várias variáveis aleatórias, certo? Então, você vai ter média para cada uma delas. E aí, a ideia é similar que a gente teria se a gente considerasse que, para cada valor de tempo, se eu fixar um valor de tempo, eu tenho uma distribuição de probabilidade, e essa é a definição de valor esperado. Então, vamos tirar a complicação. Se eu tivesse tirado o valor esperado da variável aleatória X, esqueça um texto, certo? O que é que eu faria? Eu diria que, para cada valor de X, eu vou ponderar pelo valor da densidade e probabilidade dele, que seria, então, fx de X. Aí, aqui não apareceria o T de novo. E eu integro em X. Como agora eu preciso especificar qual é o instante de tempo que eu estou falando, aparece o T aqui, certo? Outra, que também é importante, é o valor esperado da multiplicação de duas variáveis eletronas, ou seja, da correlação de duas. Aqui, quando é variável aleatória, a gente estuda o valor esperado de X vezes Y. E quando as variáveis são complexas, ou seja, não são reais, a gente diz que é o valor esperado do X pelo complexo conjugado do Y. Então, aqui seria, lidando com variáveis aleatórias, seria, ao invés de X de T1, seria só um X, por exemplo, ao invés da variável X de T2, seria Y. E quando é complexo, a gente convenciona a definição, dizer que o segundo argumento da multiplicação, ele pega o complexo conjugado dele. Isso é para facilitar a matemática mais adiante. No nosso caso específico, como é um só processo estocástico, a gente vai dizer que isso é auto, autocorrelação, ou seja, quando eu tiver dois processos estocásticos, eu vou dizer que é cross correlation, correlação cruzada. E aí teria o processo X e o processo Y. Como aqui eu estou usando o mesmo processo, eu vou chamar de auto. Mas não esqueça, apesar de ser o mesmo processo, são duas variáveis aleatórias diferentes. E a gente denota isso, a autocorrelação, como R, tipicamente. E quando a gente for lidar com a cross correlation, correlação cruzada, vai ter R de X e Y, por exemplo, sendo o processo estocástico X e o processo estocástico Y. Aqui, para designar, a gente está dizendo que é X e X. E muitas vezes os livros omitem e fica só R de X. Mas aqui eu tenho que fornecer os dois instantes de tempo do qual eu estou falando. E aí pronto, não se confunda com a fórmula. A fórmula é simples. Ela é uma fórmula igual a que tu terias para duas variáveis aleatórias. Mas aí eu preciso especificar o tempo. E aí fica essa anotação aqui de uma função de quatro variáveis independentes. Está certo? Para nós, por que correlação é importante? Porque vai dizer qual é a relação que há em instantes diferentes do processo. E aí propriedades úteis é, pela definição que a gente usou, se eu trocar o instante T1 com o instante T2, ou seja, fazer a comparação da correlação entre T1 e T2 com a T2 e T1, eu vejo que ela é o que a gente chama de simetria hermitiana, ou seja, a gente tem o complexo conjugado dela. Então, se esse valor aqui era 3 mais J4, esse daqui seria 3 menos J4, certo? Na anotação de número complexo na forma cartesiana. Se aqui fosse 5 fase 40 graus, quando eu inverto o tempo, seria 5 fase menos 40 graus, ou seja, o complexo conjugado. Certo? Por que isso? Por causa dessa definição que a gente adotou. Quando eu inverto, eu basicamente vou inverter quem é que está sendo conjugado. Outra propriedade interessante é que se eu tomar a variável relatória no instante T e olhar a correlação dela com ela mesma, então aqui, eu talvez preferisse denotar isso como T1 e T1, certo? Para indicar bem que são o mesmo instante de tempo, né? T1 e T1. Pois bem, o fato é, isso se a gente jogar aqui, olha, quando a gente multiplica um número complexo pelo complexo conjugado dele, isso dá a magnitude ao quadrado, certo? Então, se eu multiplicar o 5 fase 40 com o 5 fase menos 40, as fases vão cancelar e aí eu vou ter 5 vezes 5, que é 25, certo? Então, isso daqui é um resultado também esperado. E isso indica que essa autocorrelação aqui, quando é de um instante de tempo igual, as duas variáveis aleatórias são a menos, ela vai sempre ser maior que zero. E toda vez que a gente tem uma variável sendo elevada ao quadrado, a gente vai interpretar como sendo potência instantânea. Então, isso vem, por exemplo, quando você está vendo circuitos elétricos, a potência num resistor, é tensão ao quadrado dividido por R. Ou então, se quiser fazer a potência com base na corrente, ao invés de tensão, fica corrente ao quadrado vezes R. Então, quando a gente lida com processos estocásticos ou processamento de sinal em geral, a gente assume que o resistor valia um homem, um homem, e toda vez que seja tensão ao quadrado ou corrente ao quadrado, ou seja, em geral, qualquer x, qualquer sinal x ao quadrado, a gente vai considerar que é potência instantânea. E se o sinal x é complexo, a gente tira a magnitude desse número complexo. Então, voltando aqui, toda vez que a gente vir magnitude ao quadrado, a gente vai considerar que é potência instantânea, e se a gente está tirando o valor esperado dela, então é a potência média.